Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje é dia de deixar o bichinho nos trinques, né? Hoje é dia do banho do P80. Pra quem acompanha os vídeos aí, viu que a gente fez revisão nele, tá? E durante a revisão, aconteceu alguns imprevistinhos. Caiu um pouco de óleo de iso aqui, vazou um pouco de óleo aqui do filtro, tá? Na hora de instalar o mecânico, não viu? Tá com as duas vedação, ele pôs com as duas vedação e não vedou nada. Ligou o trator, vazou um pouco de óleo ali. Então eu vou aproveitar que aconteceu esse trem aqui. E antes de a gente ir pro campo trabalhar, pra não impregnar sujeira aí. Porque impregna poeira, impregna tudo, né? No óleo. Vamos dar uma lavada nele, aproveitar, dar uma ensaboadinha nele. Já lavei ele algumas vezes já. Esse tratorzinho tá sendo um trator que a gente faz tudo, né? O T6 eu tô deixando mais pro serviço pesado. Esse aqui é pro serviço leve, é o famoso trator faz tudo na propriedade. Excelente, por sinal, tá? Excelente, excelente. Eu só não ponho ele fazer as coisas mais pesadas aqui, por causa que eu tenho o T6. E porque os implementos pesados que eu uso no T6, ele não puxa, tá? Ele até puxa, mas fica muito forçado pra ele. Então se a gente tem o T6 aí, não tem porquê ficar forçando o trator, não é verdade? É isso aí, galera. Vamos lá, vamos deixar ele ensabladinho, bonitinho. Depois eu vou... Vocês viram que eu tirei o papelão no começo do vídeo? Eu vou ajeitar um outro papelão filé, a gente vai cortar certinho pra pôr o nosso água dele, pra deixar sempre limpo. Nesse trator eu tô entrando com o sapatão, né? Alguém pode perguntar, mas João, por que você tá entrando com o sapatão nesse trator, sendo que o T6 você não entra? O T6, por ser um serviço mais pesado, né? A gente acaba passando quase que o dia inteiro dentro do trator. Então a gente não fica aquele entra e sai, entra e sai. Dá pra ficar mais tranquilo. Esse aqui também dá pra deixar ele, pra gente entrar só de meia lá dentro. Porém, como ele tá sendo um trator, tem serventia pra tudo. A ocorrência de entrar e sair dele é muito grande. Então eu tô forrando o nosso água e entrando desse sapatão mesmo. Mas toda semana eu bato um ar lá dentro, tá? Hoje a gente vai depois passar um paninho. Mais um detalhe, galera. Eu vou tirar essa antena daqui. Vou fazer o teste. Vou passar ela provisório pra cá, ó. Não sei se a cabine vai atrapalhar alguma coisa. A gente vai ver depois isso, tá? Durante os vídeos aí vocês vão ver se vai atrapalhar ou se não vai atrapalhar. Por que que eu vou passar ela pra cá? Porque esse fio... Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Mas esse fio ele fica arreglando aqui, ó. Na capota. E ele acaba riscando tudo a capota. Já riscou um monte aí. Depois que a gente lavar, eu vou passar um pouco de massa de polir. Eu já falei pro pessoal da Marcal sobre esse problema, né? Pra eles evitarem de fazer isso nos tratores. Que é o seguinte que eles foram instalar, né? Pra... Porque é ruim. Eu não gostaria de... Eu não gostaria de receber um equipamento, né? Com o caixa de pesto bonitinho. E passar um tempo aí, tá arriscado o capô, tá? Então, vamos consertar isso aí. Agora é só passar uma massinha de polir. Sai tudo. Tira tudo, creio eu. Vou pôr ela no fundo lá, onde o fio não pega na lataria. Qualquer coisa depois, mais tarde, não dá certo. Eu tenho um projeto que o Edson falou pra mim no dia que ele veio aqui. Nesses vídeos passados aí que ele veio fazer revisão no trator. Ele falou assim, João, passa o fio por dentro do capô. Que dentro do capô aqui tem até lugar pra passar o fio. Tira um parafuso dessa grade. O fio passa por dentro da grade aqui e sai aqui, ó. A antena aqui. E com o enforca-gato você segura o fio aqui. Daí não fica pegando na lataria. Talvez a gente faça isso, tá? Vamos ver certinho como vai ser. Primeiro vamos testar lá. Daqui eu vou te pultar pra cá. Quero ver se vai dar alguma diferença na questão de sinal, da antena, né? Só que depois eu vou ter que descontar a distância da antena no equipamento lá de hidráulico. Lá atrás. Essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Daí a gente mede, a gente desconta no GPS lá e fica tudo certo. Beleza? Bora lá começar. Que eu já falei muito. Vai se inscrevendo. Verifica se o sininho tá ativado, beleza? Me segue aí no Instagram. Quem me segue no Instagram acompanha essa loucura de perto no dia a dia. E não vamos perder a linha, não. Bora lá, bora lá. Vamos deixar esse trem espumadinho. Bora lá. Pessoal, é o seguinte. Durante a revisão do trator, a gente notou que a parte da colmeia aqui do radiador, mas a principal aqui... Vamos abrir, vamos mostrar pra vocês. A principal aqui... Da frente, essa aqui, ó. É... É do ar-condicionado, tá? Ela tá bem suja, tá vendo? Vamos tentar limpar ela. Tem as borboletas aqui, ó. Tá bem sujinha por dentro, né? Vamos lavar e limpar ele por dentro. Tirei a chapinha, tá? Pra pôr o intercoolerão nele, ó. Entrada aí, do intercooler. P90 e o P100 já vem com o intercooler, já. Essa aqui é coisa de soja. Você viu que eu tirei a peneirinha, né? Agora é só... Só puxar, ó. Olha que belezinha. Já era, agora eu consigo ter acesso aqui pra poder limpar aqui com a mão, ó. Olha o tanto de palha que eu tô tirando. Primeira limpeza com a mão. Olha que praticidade. Agora eu vou pegar a água lá e vamos meter a água aí. Bora lá. Olha a sujeira que sai. Mete água, não tem dó. Mete água. Você pode bater ar primeiro se quiser, tá bom? Só que o meu, como ele não tava tão sujo, eu preferi já vir direto na água, tá? Agora, se eu tiver muito sujo, muito sujo, bata a água. Vamos limpar aqui agora. Vou jogar por dentro do motor agora. Vai por fora do motor, né? Joga a água. Eu gosto de jogar a água. Tem gente que não joga, tá? A gente fala assim, mas joga não dá problema. Cara, eu nunca tive problema, tá? Só que eu sempre lavo. Sempre limpo. Às vezes, essa pessoa fica muito tempo sem lavar, porque quando ela quer lavar, ela quer meter água. Daí vai e dá problema. Daí ele fala, ah, entendeu? Eu lavei e deu problema. Mas vai dar mesmo, né? Você nunca lava, né? Lá tá cansado de tomar poeira, chuva, sol e poeira e barro, né? O componente elétrico. Daqui a pouco você vem e você mete água lá, você limpa. Aí ele fala, ué, tá limpo esse trem? Vou parar de trabalhar. O tempo tá doido. Brincadeira, gurizada. A teoria é, deixa limpo, sempre vai ter o trator em ordem, tá? Isso aí. Essa é a teoria. Deixa limpo, cuida dos componentes. Sempre vai estar em ordem. Ó. Ah, João, não consigo lavar meu trator. Lava quando consegue. Certo? Não consigo fazer isso sempre. Faça quando consegue. Mas não deixe de fazer. Tem gente que deixa de fazer, tá? Quando o trator começa a dar problema, o cara fala, ah, mas meu trator não presta. Ele só dá problema. Não vai nem com o resto da brava. Não vai mesmo. Você não cuida, não vai. Nem a gente, se a gente não se cuidar de nós, se nós não cuidar da gente mesmo, mas não vai nem com o resto da brava. Ué, não é assim? Tudo é assim. Imagina uma máquina que tem desgaste. E se você não cuida desse desgaste, ou evita o desgaste, uma hora vai dar pau. Certo? Isso aí. Muita gente fala assim, ah, mas João, eu troco o óleo do trator certinho. Faço a revisão tudo certinho. Não é pra dar problema na mecânica. Não é. Mas componente elétrico tem que ser limpo. Se ele não for limpo, ele vai dar problema. Entendeu? Não fala que você tem que trabalhar no asfalto do trator. É o contrário. Não dá, né? Mas sempre tá podendo bater um ar. Sempre tá, sempre que pode poder jogar uma água, tá? Limpar mesmo. Deixar em ordem. Vê? Vou deixar secando um pouquinho. Deixa o capô aí aberto aí, ó. Uns 20 minutos, meia hora, secando. Entendeu? Secou, belezinha? Ficar obrigado. Aí era. Pronto pra outra. A perinha tá um pouco só, mas a gente vai tirar. Aí eu tive que entortar, senão eu não passava no pneu aí. A gente estreitou a roda, né? Mas é isso aí, galera. Essa foi meia dica. Eu vou deixar ele secar um pouquinho agora, tá? Depois a gente vai baixar aí ele e ensabuar ele, beleza? Até a água acabou. Antes da gente baixar, ó como ficou limpo. Ó a diferença. Vamos deixar dar uma secadinha. Depois eu vou fechar tudo isso aí. E a gente volta aí tacando espuma no bicho. Bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que a antena fez. Eu não gosto, tá? Tem gente que não liga pra isso. Eu sou detalhista. Tem um tique. Tem um tique em detalhe, tá? Vou pulir aqui pra tirar isso aqui. Ó o risco aqui, tá vendo? Eu tirei a antena daqui, que ela tava aqui. Coloquei pra cá. Agora eu vou ter que descontar esse. Essa medida no GPS lá. Mas depois eu desconto, tá? E aqui, ó. Olha o que ele fez. Que a antena... Que o fio da antena fez, ó. Tirou até tinta, meu amigo. Tá vendo? Então, tome cuidado na instalação da antena. Eu vou deixar minha antena aqui agora. Vamos ver se o GPS vai aceitar normal. Se o GPS aceitar, fechou. Senão, com a cor ainda tem que mudar, né? Fazer o que faz parte. Então, eu já peguei a massa e puli. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Tirar essa aqui de lado, que eu não vou usar por enquanto. Vou pulir. Beleza. Já tirou. Show de bola. Beleza. Aqui fechou. Agora, vamos aqui, não tá antena. Como que cavocou assim a tintura, gente? Limpada por fora. Agora, bora dar um trato por dentro. Tchau, tchau. 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 o papel instalado tá show demais é uma improvisação tá para não sujar aqui dentro vamos ver como ficou o trator por fora aí galera como ficou o tratorzinho aqui demais bom vou finalizar o vídeo por aqui eu tô cansado deixa o likezão para fortalecer se inscreve no canal se não é inscrito ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos não perder nenhum vídeo no canal tá me segue nas redes sociais vou ficando nessa p80 tá zero bala de novo é nóis tamo junto valeu falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí